Essa é a história de por que eu deixei de confiar no João Dória, que eu me decepcionei e foi quando eu abri o olho com ele, foi isso, ele foi noticiar lá que a polícia militar ia utilizar drone pra monitorar a cidade e na época eu tinha um Phantom 4 da DJI, esse meu drone eu fui roubado, assaltaram, levaram de mim, nossa, não gosto nem de lembrar. E assim, quando ele anunciou no Facebook, na época que eu usava muito o Facebook, eu vi a notícia no Facebook, eu inclusive entrei lá e deixei o comentário, pô legal, a polícia vai utilizar drone, só que ele anunciou o valor do Phantom 4 nessa época a 40 mil reais e eu tinha um Phantom 4. Ele disse que a unidade do Phantom 4 era 40 mil reais e na época o Phantom 4 custava 6 mil reais, hoje ele é mais caro, hoje deve estar em média 12 mil, um novo, era 6 mil reais e ele anunciou por 40, imediatamente eu desconfiei. E aí eu fiz um comentário no Facebook do João Dória, eu falei assim, olha, eu admiro muito o teu trabalho até então, eu tenho admirado, tenho visto aí você trabalhar em São Paulo, mas olha só, eu sinto de dizer, deve ter algum erro de digitação, você deve ter conseguido por 4 mil reais, se você comprou em quantidade, deve ter recebido um desconto e conseguiu por 4 mil reais, porque o Phantom 4 não vale 40 mil, ele vale em média 6 mil reais, eu tenho um. Isso aí tá com cara de superfaturamento, o que que ele fez? O João Dória, não o caso o João Dória, mas a equipe do João Dória enquanto prefeito, apagou meu comentário, simples assim. Então foi aí que eu comecei a desconfiar do João Dória, mas sim, ele me enganou, eu achei que ele seria uma boa pra São Paulo e hoje eu vejo que ele é uma boa porcaria. Aliás, eu tenho uma vergonha gigante do João Dória, não só dele, como a Joyce Hasselman, como o Arthur Molle Duval, como o Kim Kataguiri, nossa, essa galera toda, cara. Mas é o que eu digo. Repito aqui pra vocês, isso não tem nada a ver com eles se transformaram, eles viraram isso. Não, isso não tem a ver com transformação, isso tem mais a ver com revelação do que eles sempre foram. Porque eu já disse e repito, caráter não muda, o que muda é opinião, mas caráter é uma coisa que depois que você tem, você tem e acabou. Eles simplesmente suprimiam o que eles realmente eram enquanto necessitavam da audiência. Só que a coisa subiu tanto pra cabeça que todas essas pessoas que eu citei, Joyce Hasselman, Nando Moura, Arthur Duval, João Dória, essa galera tudo enlouqueceu. E tem muitos outros, galera, tem muito mais gente aí. Pô, tinha aquele cara lá que até participou da CPI lá, que ele morava nos Estados Unidos, o cara estelionatário, prontou um monte de coisa. Eu também vi os vídeos dele e achava, pô, o cara mostra uns negócios nos Estados Unidos, cara legal, não sei o quê. Pô, bolsonarista, porcaria nenhuma. Tem também aquele cara lá, o Genones, hoje eu tava passando na rua aqui em Vitória, né, tava aí minha esposa e eu vi o ônibus da caravana do Genones. É o Arthur, acho que é Arthur Genones, não lembro o nome dele agora, de Minas Gerais também, falava que era Bolsonaro. Tudo se elegeram na onda do Bolsonaro. E agora viraram as costas pro governo, acusam o governo de um monte de coisa e na maioria das vezes, como vocês todos podem acompanhar, eles acusam o governo do que eles fazem. E inclusive, falando em João Dória, vocês estão ligados que o vídeo dele, a Polícia Federal, disse que não houve alteração no vídeo, né? Em outras palavras, o vídeo é verdadeiro, né? Aquele vídeo que tem que atacar as menininhas, né? E com um negocinho molinho, né? Mas foi nessa época aí da história do drone, que quase ninguém percebeu, mas eu percebi, a não ser os operadores de drone, ele já estava lá em São Paulo, na prefeitura, na minha visão, né? Não posso afirmar, não posso acusá-lo, mas existia uma grande possibilidade de, supostamente, os drones que foram comprados pra polícia foram superfaturados, porque o drone naquela época custava 6 mil e o cara anunciou que pagou 40 mil reais. Então, tinha alguma coisa errada. Alguma coisa estava errada, alguma coisa certa que não estava errada, alguma coisa errada que não estava certa. Alguma coisa assim que aconteceu, tá? Por isso que eu estou muito decepcionado, aliás, há muito tempo com o João Dória.